Música Nossa, essa música sobe o astral da gente, né? Olha aí, só de falar no vermelho, não sei, parece que a gente até mentaliza. Ah, Luciana, o vermelho é uma cor, assim, muito associada à paixão, né? Então, eu posso usar vermelho para me sentir mais atraente, mais sensual, tá correto? Com certeza. E o homem, quando quer agradar uma mulher, é interessante mandar um buquê de flores vermelhas também. Porque é paixão, simboliza a paixão, o amor, né? E isso é muito importante. Agora, a gente é capaz de mexer com a emoção do outro através da cor? Porque a gente está falando assim, por exemplo, de eu usar o vermelho para me sentir mais atraente. Mas o outro, quando olha para mim de vermelho, isso interfere? A cor mexe também com a outra pessoa? Também. A vibração das cores acaba trabalhando não só a sua energia, como a energia de outras pessoas também. Então, quando você veste uma roupa, vamos mudar assim do vermelho para o rosa, né? Rosinha, suave. Rosinha. Porque bem assim, é tranquilo também. Só que o rosa nos remete a toda uma coisa assim de romantismo. De afeto, não é? De afeto. De trazer aquela sensação de conforto para as pessoas. Carinho. Então, tem esse outro lado também, para você conquistar alguém, né? Não é só a sensualidade, não é só a paixão. Existem aqueles momentos em que a afetividade, a ternura conta muito. Aí você ataca de rosa. Ataca de rosa, é isso mesmo. E numa entrevista de emprego, numa conversa com o seu chefe no trabalho, tem assim uma cor mais adequada? O cinza. Cinza. O cinza é uma cor assim que ele é a mistura do branco e do preto, né? Então, ele é neutro. Então, ele não vai interferir tanto na energia, tanto do profissional quanto do chefe, no caso, né? Ah, tá. Você não vai mexer muito com a energia dele, que não é muito bom. Você não sabe, né? A gente não sabe o que vem de lá para cá. Então, a gente sempre tem uma postura, uma roupa mais composta, um cinza, às vezes um... Beige. Um bege também. Cores neutras, não é? Cores neutras. Porque assim, a gente pensa num primeiro momento, por exemplo, num laranja, que tem uma certa vibração, que você vai autoconfiante, mas se ele, o teu entrevistador, o teu chefe estiver num dia assim, já de muita vibração, de estresse, de raiva, isso pode despertar mais. Ele recebe essa cor e para ele não é muito agradável no campo visual. E isso acaba, às vezes, ele não entrevistando tão bem, perdendo um pouco do interesse pelo aquele profissional. Apostar no neutro, então, na descrição, é o melhor negócio. É mesmo. Agora, nossa reportagem foi às ruas. Saber o que as pessoas pensam a respeito de cores, suas preferências. Vamos assistir? Vamos. Pode rodar. Qual que é o seu nome? Bruna. Bruna, você gosta de cores? Você usa mais cores ou você usa mais branco e preto? Pra mim, cores. Adoro cores. Colorido mesmo. E qual que é a sua cor favorita? Azul. Qual o tom de azul? Mais escuro? Mais claro? Azul bebê. Eu adoro azul bebê. Mais delicado, assim, mais romântico. E você acha que você usa uma roupa mais de alguma cor ou de outra? Não, pra mim não tenho preferência, assim, mais de uma cor ou de outra. Pra mim, não importa combinar. Eu gosto do meu estilo e pronto. E você escolhe quando você vai comprar uma roupa? Você escolhe mais pelo estilo da roupa ou pela cor da roupa? Pelo estilo da roupa. Vou mais pelo estilo. Não importa combinar a cor, eu não importo com isso. É mais o estilo. Você acha que a cor, ela influencia na parte emocional da pessoa? Não, acho que não. Não só na roupa, mas na decoração, na pintura. Você não acha que as cores passam algumas sensações pras pessoas? Ah, sensações sim, boas. Passam. Tem alguma cor que te deixa mais alegre, que você gosta mais, assim, que você fala, nossa, essa cor... Quando eu coloco uma roupa dessa cor, eu fico mais animada. Ou essa cor realça mais os meus olhos, realça mais alguma coisa. Tem alguma cor, assim, que você acha que desperta uma sensação maior em você? Vermelho, eu acho. É. Desperta. Acho que branquinha, sei lá, acho que combina mais. É. E você usa bastante vermelho com frequência? Uso bastante vermelho. No final do ano, que tem toda aquela, né, aquela cultura da gente usar cores pra atrair objetos, atrair outras coisas. Você acredita nessa superstição? Acredito. Acredito. E ponho quando é ano novo, branco, não posso colocar preto, acredito. E você usa aquelas cores coloridas pra atrair dinheiro, esperança, amor? Sim, uso. Eu tô aqui com a Daniela e ela vai falar um pouquinho sobre cores com a gente. Daniela, qual a sua cor favorita? Roxo. O roxo mais escuro, o roxo mais claro? O roxo mais escuro. Você tem mais, você compra mais roupas roxas ou você não vai mais pelo estilo? Então, eu vou pelo estilo e pela cor, né, pelos dois lados. Mas a cor influencia bem mais do que no estilo. E você acha que a cor roxa, ela te passa alguma sensação? Me deixa mais calma, né, por incrível que pareça me deixa mais calma. Olha! E você compra só roupas ou você compra sapatos, objetos, tudo na cor roxa? Sapatos, objetos, cinto, anel, tudo. Tudo que tiver, que for bonito, né, também. E você acha que realmente as cores influenciam na parte emocional de uma pessoa? Ajudam, né? Ajudam a alegrar ou te deixar mais pra baixo ainda. O que aconteceu de você, no final do ano, você acredita naquela superstição de você usar tal cor pra atrair tal coisa? Você faz isso? Você tem esse costume de usar as cores pra... Não acreditando, mas faço. Está aí a prova, né, de conforme a personalidade, o estado de ânimo, a pessoa tem uma preferência de cor. Vamos então fazer um resumo de conhecimento com a Luciana Marques, falando um pouquinho a respeito de cada cor e o seu significado. Quando nós falamos em cores, dentro de cromoterapia, nós vamos trabalhar centros de luzes que nós temos no nosso corpo, que são conhecidos como chakras ou marmas. Esses chakras têm cores e cada cor nós vamos trabalhar um tipo de envolvimento, de energia. A cor básica é o vermelho, né, que é a base, que nos enraíza com a terra, né? Essa cor, ela vai trabalhar pra deixar a gente forte, como nós já falamos. Corajosa. Corajosa. E vai dar mais disposição, tá? Subindo, nós temos o chakra esplênico, ou o chakra umbilical, que eles falam também. Esse chakra, a cor dele é o laranja, que é o vermelho, mas claro. Então, ele vai trabalhar o centro dos relacionamentos, né? Subindo um pouquinho, nós vamos ter o amarelo. O amarelo é no chakra do poder, que é bem aqui no estômago. É mesmo, interessante, porque todo mundo associa o vermelho ao poder, né? Aí nós temos o cardíaco. O cardíaco, nós vamos trabalhar o verde ou rosa. O verde, ele é aquela cor que, na verdade, a gente usa ela, assim, pra sempre agregar a outras cores, porque ele sempre potencializa as outras cores. As outras cores. Ele vai potencializar. E é muito associado à saúde, não é? O pessoal fala muito que nas UTIs, geralmente, os uniformes são verdes, tem paredes verdes. Tem mesmo, porque o verde é relacionado muito à cura e também à tranquilidade, né? A paz também. E traz para o ser humano o equilíbrio interno. Dentro, existe uma planta que eu gosto muito de indicar para minhas clientes tomarem o suco dessa planta, que é a aloe vera. Porque ela tem, não só o verde, mas ela tem todas as cores. É a única planta que tem todas as cores. Ele é calmante, então a gente pode estar usando o azul para várias ocasiões. Só não em excesso, não é? Só não em excesso. Não é, já ouvi falar que acaba causando um pouco de depressão, por ser... Sim. Não pode acalmar demais também, né? Que o azul, ele tem a força IN. E o IN é a umidade, a água também. E às vezes as pessoas acabam usando muito azul e tendo problema com retenção hídrica. Porque fica retendo o líquido. O equilíbrio é o segredo, né? É o equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio. Subindo, nós temos o frontal, né? O frontal é o que nos conecta com o presente, o passado e o futuro, né? Nós vamos trabalhar com o lilás. O lilás é uma cor que ela trabalha todo o nosso sistema imunológico. E subindo, nós temos o coronário, que é o que nos conecta com a energia que vem divina, que vem do céu. Nós vamos trabalhar tanto com o prata... Olha que lindo. ...tanto com o dourado. O dourado, nós vamos trabalhar mais a questão masculina, né? A força também, a riqueza. Riqueza material. A riqueza material. Tanto é que o ouro, né? É, velho símbolo. Isso. E nós temos o prateado, que muitas pessoas acabam utilizando, mas por ser uma cor, assim, simples. É uma cor que trabalha também a pureza, a magia. Sim, ela pode usar as velas, as velas coloridas. De preferência, usar, assim, com aromas também. Porque da mesma forma que nós temos cores que vêm dos raios solares, nós também temos cores que vêm da nossa alimentação, no caso, frutas, verduras e legumes. Nós também temos as cores associadas aos aromas. Então, cada aroma tem uma cor associada. Correspondente, né? E você pode estar associando a cor da vela com o aroma correspondente e, inclusive, com notas musicais também. Nossa, aí fica completo, né? Fica completo. Agora, essa associação que você fez, falando dos chakras, é a mesma para as velas, no caso? Se a gente quiser utilizar velas para despertar, para potencializar essas energias, são as mesmas indicações. Não tem diferença, né? Pode estar utilizando, sem diferença nenhuma. Pode acrescentar o uso das pedras. Aí, realmente, fica uma coisa completa. A gente sente o bem-estar só de falar, né? Mas a cromaterapia tem outras aplicações também, né? Tem outras formas de se exercer e outras aplicações. Na saúde, principalmente, na saúde física. A gente vai voltar já já para falar desse efeito, assim, mais terapêutico sobre o nosso corpo, nosso organismo, com a cromaterapeuta Luciana Max. Fica aí. Fica aí. Fica aí.